daí a gente juntou lá os dois, três em um e ligamos lá numa varanda da minha casa lá eu falei com a minha mãe, ó mãe deixa eu fazer aí um barulho aí, ela, não, beleza, chama os teus amiguinhos da rua lá, vou fazer um bolo pra todo mundo minha mãe incentivava ainda mas é aquela que não queria que eu saísse, entendeu? ela queria que a galera fosse em casa preferia que eu ficasse, exatamente e aí a galera da rua cara, chamava a galera do colégio da rua, ia lá, cara e a gente fazia um som e meio irado assim, comer bolo e dançar, tocava música lenta tudo, era legal, só que nessa época ainda, a gente colocava a gente tinha uma noção assim, do DJ tocando atrás de uma cortina que é o que aconteceu nas antigas, né na história da música eletrônica tem a orquestra invisível e tal que era atrás de uma cortina, né DJ tocava atrás de uma cortina e a galera cadê a orquestra? não, é um DJ que tá tocando então a gente tinha essa ideia então a gente colocava tipo um lençol com um varal assim ficava atrás com o equipamento e a galera dançando lá na frente daí a galerinha vinha assim abria, curtia tipo, o que você fazia aí? que massa cara, e a gente tocava com fita cassete e disco então a gente ficava brincando com a fita cassete tipo tocando pô, eu lembro até hoje que era ICMC cinema Joe Eddie Murphy Joe Joe ficava brincando na fita cara, era irado assim então a gente ia com gente beijing tchau 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 tchau